A presidenta da República, Dilma Rousseff, esteve em Fortaleza para realizar a entrega de máquinas aos municípios cearenses. A cerimônia aconteceu no Parque de Exposições César Caos e contou com a presença de prefeitos, vereadores, deputados, senadores e ministros da República. A presidenta subiu ao palanque acompanhada do governador Cid Gomes. Em seu pronunciamento, Dilma Rousseff falou da importância das máquinas para auxiliar os municípios em seus programas e necessidades. Olhando a questão da mobilidade também dos municípios, olhando as demandas que recaem sobre os municípios, nós fizemos esse programa do kit de máquinas. Ele tem por objetivo algumas questões. A primeira e fundamental é dar autonomia para os prefeitos. Daí porque nós estamos fazendo doação. Ou seja, a partir de agora, a máquina é do prefeito ou da prefeita e ela vai usar essa máquina dentro dos princípios e da legalidade vigente, mas de acordo com seus programas, com as suas necessidades. Ao todo, são 172 máquinas que beneficiarão 141 municípios cearenses. O investimento é do Programa Aceleração do Crescimento, o PAC-2. As máquinas estão divididas entre motoniveladoras, caminhões caçamba, carros pipa e pás carregadeiras. Todas deverão beneficiar 195 mil agricultores familiares. Um investimento de quase 50 milhões de reais. Entre os municípios contemplados está Maracanau. O prefeito Firmo Camussa recebeu das mãos de Dilma Rousseff as chaves do automóvel. Para Firmo Camussa, o novo equipamento vai viabilizar avanços no desenvolvimento agrário e mobilidade urbana do município. O Maracanau já recebeu três equipamentos importantes para a agricultura familiar, para o agronegócio. E a gente está aqui nesse encontro muito feliz, de cabeça erguida, junto com a presidente Dilma, com o governador e com os colegas prefeitos do estado do Ceará, mostrando que é importante que o Maracanau, não só o Maracanau, porque o nosso município é um município muito industrial, mas que tem também os grandes sítios, que tem também áreas que poderão ser estimuladas e incentivadas cada vez mais na agricultura e no agronegócio. A presidenta se despediu do local pedindo proteção ao padroeiro do Ceará a todo o Brasil, em alusão ao dia 19 de março, dia de São José. Tenho certeza que hoje, comemorando o dia de São José, o dia 19, protetor do Ceará, peço também que ele proteja um pouquinho o resto do Brasil, esse Brasil que é tão grande e que num lugar chove muito, como é o caso de Rondônia e do Acre, e do outro lado chove pouco, como é o caso do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, eu queria dizer isso, que São José nos dê uma mãozinha. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto